Mais anúncio do que vocês viram agora, só o tanto que eu tenho que pagar de conta e boleto, rapaziada. Ontem o... o maluco... o... Caralho, como que era o nick do cara? É alguma coisa não sei do que do break. O cara dá uns graus de moto, porque ele gosta de adrenalina. Porra, pagar boleto eu acho que é a maior adrenalina que tem, fi. Tá maluco, fi. Quando começa a vir os boletos, vem a fatura do cartão de crédito. Você vai no mercado... Ah, deu cenzão, mas é cenzão em dólar, mano. Mano, ave maria, quanta adrenalina, rapaziada. Mas vai dar certo. Fé em Deus, entrega no amor de Deus e anda reto. Não desiste que vai dar tudo certo. Um homem com fé e trabalho duro é um homem imparável. Abre um olho em fãs que você paga suas contas. O caminho mais fácil nunca é um caminho que você vai se orgulhar e que você vai... Mano, tô suave. Nossa senhora, onde o pai tá muito poeta, fi? Caralho, viado. Pena que eu não tô mais estourado. Senão alguém teria clipado e botado isso na internet. Ô... Porra, viado. Se, caralho, se eu fizesse um canal de motivação, eu acho que eu botava o Nando Moura no chinelo, fi. Eu não gosto de jogar contra Rengar. Caralho, quando... Mano, quando eu caio contra Rengar, eu tô de chaco. Já vem aquela sensação, sabe? Aquela vontade de você procurar a ponte mais próxima e se tacar, viado. Ah, legal. E é um Mono Rengar Challenger. Porra, velho. Mas o pior é que, mano, Rengar sempre foi um boneco que eu sempre quis jogar, que eu já até tentei, mas eu nunca tive aquela vontade mesmo. Pô, eu deveria aprender a jogar de Rengar, né, mano? Mas eu não sei... Mano, eu não vejo os Rengar buildando full dano. Será que eu teria que me tornar um Mono Rengar, tipo, fora da curva? Que faz full letalidade ou crítico? Igual o chaco? Eu gostava... Mano, vocês lembram do Elidio, Mono Rengar? Gostava de jogar, mano, de Rengar naquela pegada. Ai, Leoninha. Jogou o grosso do League, hein? Ai, morri. Pô, a Diana me deixou na mão, viado. Ela chegava ali, velho. Faltou vontade. Mano, e mid é bom, e top é bom. Ih, será? Nunca. Ai, morreu ainda. NT. Porra, e dava pra ir no mid. Mano, olha esse herói curando, mano. E eu devia ter ido no mid. Yeah, he's pretty bad. Suque my balls, Diana. Filho da puta do caralho que não deu follow up no bagulho. Ah, e eu morri. Ah, e eu morri. É pretty bad. Pô, viado, eu morri três vezes seguidas, mano. Que agonia, viado. Nossa, isso dá uma... Nossa, dá uma porra, caralho, viado. Não dá um negócio estranho. Ah, viado. Pô, não consigo matar o cara, viado. Eu não gostei. Que isso? As meias. Bora, narigas. Obrigado pelo subpepinoviski. Seja bem-vindo, meu parceiro. Acho que ela vai subir, né? Iranha do caralho. Kill Graves at herald. Ih, previ. Vai ping em mim, filho da puta. Que Graves imprevisível. O cara foi lido que nem um gibi agora, hein, galera. Fala tu. Ai, isso aqui é um pouco over. Ih, é over demais. Até foi over, mano. Até foi over. Mas o Rengar, eu não tava contando com ele aqui, não, tá? Vem, pega sua frente, Rengar. Filho da puta do caralho. Isso aí, seu otário. Me ajuda. O cara roubou meu frango, filho. Passarinho tá fora de posição, meu parceiro. Olha a bomba. O cara foi solado no top. Não queria falar nada não, rapaziada. Mas a playlist hoje tá incrível. Falei. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não vai ouvir mais. Porque já foi dito. Nossa, olha. Olha a gameplay dos cria. Muito ruim. Muito ruim. Você joga como meu top. Eu vou dar rage nos caras dando rage no meu top. É win-win. Eu xingo os caras e xingo o meu top. Será que toma ban? Se eu falar assim pros caras, vocês são ruins igual o meu time. O que que acontece? You drive me crazy. You drive me crazy. Vou pro The Voice. Não vou não. Ué, canta muito. Mano, e se eu fosse pro The Voice aqui nos Estados Unidos? Tem The Voice aqui, não tem? Imagina eu vou e ganho, galera. Começo minha carreira de músico aqui nos Estados Unidos, das Américas. No Brasil, eu acho que os caras não iam reconhecer meu talento cantando. Já me falaram isso. Eu canto bem, mas eu... Música em português é mais difícil. A música em inglês, a minha... Sabe, mano, a voz encaixa, saca? Eu não sei explicar pra vocês. Tem algum cantor aí no chat? Alguém que vive de música? Cara, eu não queria gankar o bot. Ganquei, foda-se. Aí se fodeu, hein? Aí não tem como, né, Rengar? Ó, ó o flanco. Ó o flanco do garotão. Roubando o kill em 3, 2, 1, 3, 2, 1. Não é jeito. Jungle gap, eu acho. Pô. Pô, ajuda a nós aí, pô. Ah, eu vou buscar esse cara. Pô, ajuda a nós aí, pô. Ah, eu vou buscar os meninos da favela e pô. Uh! Bum! Power range. Ah, ele tá vivo. Queimou. Tá bom. Good job. Eu faço mal. 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 Não matei a Sona. Morri. Pô, eu não critei, viado. Aí. Deixou. Vem embora. Nunca vai vir putaço. Ô. Tu da puta, mano. Mano, eu dei o que? Tudo troncho ali. Tá aqui, tá aqui. Ih, morri. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Morri. Morro nunca. Ele tá lutado ainda? Morro nunca. Morro nunca. Trolei, trolei. Cara, eu tô trolando, mano. Cara, os caras usaram várias dentes ali, mano. Nossa, mandaram uns nuggets apimentados pra mim. Só tá nice dele ter cuspido nesse nuggets aqui, viado. Esses dias eu fui fazer, né? Porque eu tava com fome de tarde. Aí eu fiz uns 10, moleque. Eu comi uns 10. Minha boca ficou ardendo uns 45 minutos, velho. Depois que eu comi os nuggets. Eu nunca vi nada assim antes. Pô, deu. Deu ele, Pimpimenta. From Brasil. The Big Nose. O que que é isso? Azul. X. Chegou o homem, né? Chegou o Pimpimenta. Obrigado pro Sub Pedro Cac... Pedro Cacapa! Dá-lhe, Pedro Cacapa! Quanto tempo! Você tinha me largado, Pedrão. Ai! Rengar é um boneco muito estúpido. Eu, Slanted. Jungle Gap. Repórter, Graves, Win 3G. Ele é meu amigo. Estamos na Discord, agora. Obrigado, mano. Galera, eu vou almoçar aqui e ver um Renacrodilo na fila, tá? Vej da. Vej da... Vracari... Moleque de paaux... ... ... E daremos a ver se brotar, passar mais...